Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs, nesta solenidade de todos os santos Nos reunimos para celebrar a vitória daqueles que nos precederam na fé e estão junto de Deus Esta celebração é marcada pela alegria e pela esperança Alegria porque sabemos que muitos estão na eternidade com Deus São para nós modelos e intercessores Esperança porque a vitória deles nos anima a continuar no caminho que nos conduz para a eternidade Acolhemos a comunidade, em especial nesse dia Pais e padrinhos que hoje apresentam seus filhos a Jesus Através do sacramento do batismo, cantando o número 170 Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a memória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos traz, nosso canto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte Também nós somos convidados a morrer para o pecado E ressurgir para uma vida nova Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Cristo tem de piedade e perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos nosso povo Que vem pedir vosso perdão Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Amém Glória nas alturas ao Senhor e Deus E por toda a terra a paz aos filhos Seus Nós nos louvamos, nós nos bendizemos Nós nos adoramos, nós nos glorificamos Nós nos damos graças por vossa imensa glória Senhor, Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso Senhor Filho único, Jesus Cristo Senhor Deus Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Ele tem piedade de nós Glória nas alturas ao Senhor e Deus E por toda a terra a paz aos filhos Seus Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que está sentado à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, como o Santo Espírito, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, amém. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra a paz aos filhos teus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedem-nos por intercessores tão numerosos, a plenitude da Vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé, diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firmes sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e coração inocente? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este, desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Amém. Leitura da primeira carta de São João Caríssimos Vede que grande presente de amor o Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus E nós os somos Se o mundo não nos conhece É porque não conheceu o Pai Caríssimos Desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Todo o que espera nele Purifica-se a si mesmo Como também Ele é puro Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Vinde a mim todos vós que estáis cansados E penais a carregar pesado farto E descanso eu vos darei, diz o Senhor Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus E bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus E bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Com o Evangelho das bem-aventuranças Jesus Nos mostra o caminho Que nos conduz Para a felicidade Que o próprio Deus Nos oferece Também Indica o caminho Para realizarmos A nossa grande vocação O nosso chamado A santidade Quem são os felizes Os bem-aventurados Felizes São os pobres Em espírito Aqueles que se colocam A serviço Que ajudam Que procuram libertar-se Do egoísmo Que acolhem Que partilham Que reconhecem A sua real condição Diante de Deus E dos outros Felizes Felizes São aqueles que confiam Em Deus Que se sentem Amados E consolados Por Ele Sobretudo nos momentos De sofrimento De angústia Felizes São os mansos Os humildes Aqueles que acreditam Na força Do amor Da fraternidade Felizes São aqueles São aqueles Que tem fome E sede De justiça Ou seja De serem Fieis A Deus De realizarem A sua vontade De tornarem Presente no mundo A sua justiça Felizes São os misericordiosos Como o bom Samaritano Do evangelho Felizes São os puros De coração Aqueles que são Íntegros Transparentes Coerentes Sinceros Aqueles que olham Tudo e todos Com os olhos De Deus Felizes São aqueles Que promovem A paz A não violência A tolerância A compreensão A reconciliação Felizes São aqueles Que se mantêm Piéis Mesmo diante Das dificuldades Incompreensões E perseguições Mas nós Muitas vezes Podemos virar Pelo avesso As bem-aventuranças Pois nós Muitas vezes Somos Ambiciosos Orgulhosos Fazemos chorar Os outros Corruptos Maldosos Rancorosos Se assim Agirmos Não estaremos No caminho Do reino De Deus Da salvação Deus nos ama Porque somos Seus filhos E filhas E por isso Nos preparou Algo de bom Para nós Não sabemos Bem como é o céu Porque Nossa Linguagem Humana Limitada Não pode dar Conta De explicar Esta realidade Mas Na confiança Da fé Sabemos Que Deus Nos dará O melhor E que nos Prepara Uma alegria Maior Do que os Nossos mais Bonitos Sonhos Hoje Celebramos Os santos e santas Que procuraram Viver As bem-aventuranças E por isso Eles são Para nós Inspiração Exemplo De vida E pedimos A eles Que nos ajudem Também A realizarmos A nossa Vocação A santidade A segunda Leitura Do apocalipse Nos falava De cento e quarenta e quatro Mil servos De Deus Não é o número Daqueles que estarão Diante da face Do Senhor É o número Simbólico Simboliza O antigo e o novo Povo de Deus Doze vezes doze Vezes mil Símbolo De uma grande Multidão De todos Aqueles que se Mantiveram Fieis E que agora Estão de vestes Brancas e palmas Nas mãos Diante do Senhor Que esta celebração Onde fazemos memória Dos santos e santas Nos ajudem A renovar a nossa fé E assim Mantemos-nos Firmes No seguimento De Jesus Realizando esta Nossa grande Vocação Chamada A santidade Como o próprio Cristo nos disse Sejam perfeitos Como Deus Pai É perfeito Ou sejam santos Como Deus É santo Sejam misericordiosos Como o Pai É misericordioso Contamos com a graça De Deus Para sempre Mais crescermos Em santidade Amém 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 O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Na solenidade Que nos une A todos os santos Oremos Aquele Que pode saciar A nossa fome De santidade E de vida Dizendo com alegria Santificai Senhor A vossa igreja Santificai Senhor A vossa igreja Pela Santa Igreja De Deus Para que No dia da manifestação De Jesus Cristo Apareça resplandecente Em todos os seus membros Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Pelos bispos Presbíteros E diáconos Para que Venha um dia Contemplar No céu Aquele que Na terra O chamou Ao seu serviço Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Pelos que Regem O destino Das nações Para que Deus lhe Dê o dão Da sabedoria Da prudência Do desapego E da verdade Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Pelos que Chora E pelos que Sofre Perseguições Por amar E a justiça E a verdade Para que Se alegram Com todos Os santos No céu Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Pelos que Andam Cansados E oprimidos Para que Sinta a presença De Jesus E nele Encontre Descanso Alívio E força Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Por todos Nós Que celebramos Esta solenidade Para que Deus Nos junte Aos seus Eleitos E um dia Nos mostre O rosto De Cristo Glorioso Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Pelas Vinte e quatro Crianças Que hoje Recebem o sacramento Do batismo Para que Possa Testemunhá-la Junto com seus Pais e padrinhos E sejam Fieis A igreja E a fé Oremos Irmãos Santificai Senhor A vossa igreja Deus eterno E repotente Dignai-vos Ouvir as nossas Súplicas E conduzir-nos Pelo vosso Espírito Para a Bem-aventurança Que nos prometeis Por Cristo Nosso Senhor Amém Canto de ofertório Número duzentos e dez A vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E faço meu pedido E não me esquecer De ti Meu amor É como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Ora, irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Possam agradar-vos Ao Deus As oferendas Apresentadas Em honra De todos os santos Certos De que eles Já alcançaram A imortalidade Esperamos Sua intercessão Contínua Pela nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Festejamos hoje A cidade do céu A Jerusalém Do alto Nossa Mãe Onde nossos irmãos Os santos Vos cercam E cantam Eternamente O vosso louvor Para essa cidade Senhor Deus Senhor Deus Deus do Universo O céu e a terra Aclam A vossa glória Osana Nas alturas Diz o que vem Em nome Em nome Em nome do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Vós sois santo Deus do Universo E tudo o que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso E pela força Do Espírito Santo Dais vida e santidade A todas as coisas E não cessais De reunir o vosso povo Para que vos ofereçam Toda parte do nascer Ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai E reuni o vosso povo Por isso Nós vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Que nos mandou celebrar Este mistério Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que a ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando agora O Pai A memória Do vosso Filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua Ascensão ao céu E enquanto Esperamos A sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida E santidade Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei O sacrifício Que nos reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Que Ele passa De nós Uma oferenda Perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos apóstolos E mártires Santo Antônio Os Beatos Manoel e Adílio E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita E as preces Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciai com vossa glória Por Ele Dais ao mundo Tudo bem E toda a graça Por Cristo Amém 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 Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia 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 Amém O céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso É o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não lheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe Segundo O vosso desejo A paz É unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Dos senhores Esteja sempre Convosco O amor De Cristo Nos uniu Acordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Canto de comunhão Canto de comunhão Número 89 E nove Canto de comunhão Canto de comunhão Canto de comunhão A paz Canto de comunhão Canto de comunhão Canto de comunhão Eu quis comer esta ceia agora Pois vou morrer, já chegou minha hora Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei e tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vai nascer no meu sangue a esperança Com o amor a uma nova aliança Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Eu vou partir, deixo o meu testamento Vivei no amor e do meu mandamento Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Tomei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou Me dá o Espírito Santo, eu vou mandar enxugar vosso pranto. Comigo, maré, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comigo, maré, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comigo, maré, meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comigo, maré, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Que bom Senhor ir ao Teu encontro, poder chegar e adentrar a Tua casa. Comigo, maré, meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comigo, maré, meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Sou em Ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em Ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos, ao celebrarmos ao Deus todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo. E imploramos que a vossa graça nos santifique, na plenitude do vosso amor, para que nesta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, glória e exultação dos santos, que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre. Amém. Livres por sua intercessão dos males presentes, inspirados pelo exemplo de suas vidas, possais colocar-vos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim, com todos eles, vos seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ele amou a Maria, nós amamos também. Ele amou a igreja, nós amamos também. Conhecemos seus segredos, assumimos a missão, Sua voz em nós se ouça, Seu carisma, nossa força. Seu carisma, nossa força, rumo aos tempos que virão, Santuário, Mãe, Família, e ao Pai, Vinculação. Seu amor, o compromisso, Seu saber é quem nos guia, Seu calor é de profeta, o profeta de Maria.